Caboclos Quimbandeiros. Todos já devem ter ouvido falar desse termo, dessa alcunha que algumas falanges de caboclo levam. Hoje nós vamos estudar sobre uma delas. Aliás, nós vamos estudar a falange que deu possível origem para esse termo e são chefes dos caboclos quimbandeiros. Hoje nós vamos falar sobre a falange de caboclo Pantera Negra. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote da Casa de Pai Oxóssi, Caminhos de Axé. Vamos lá! Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a todos vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, a inscrição e a participação no conteúdo. Haja vista que o nosso canal, a maior parte dos visitantes, são espectadores únicos. Ou seja, são aqueles espectadores que veem um vídeo e às vezes, pela correria ou por qualquer outro motivo, esquecem da inscrição e também de estar participando ativamente. Os nossos vídeos saem sempre esclarecimentos acerca das entidades, entre outros temas da nossa amada Umbanda. Então, espero a todos vocês, conto com a inscrição para poder auxiliar e reforçar esse projeto de Axé, de conhecimento e de prática da nossa religião. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de começarmos a abordar o tema sobre quem é Caboclo, Pantera Negra, venho lembrá-los que nesta quinta-feira, dia 10, teremos a terceira live do nosso canal, onde estaremos falando sobre amarração amorosa, tudo o que você precisa saber, seus perigos, como funciona, como deve ser evitado e também para poder ajudar aqueles que estão passando por essa situação. O link está na descrição do nosso vídeo. Defina o lembrete e venha participar conosco. Quem não conhece o Pantera Negra, ele é o chefe de toda a legião. A falange dos caboclos Pantera Negra são uma das poucas falanges que trabalham tanto na Umbanda quanto na Quimbanda, ou se preferirem direita e esquerda. Apesar de que essa separação é muito relativa, onde estaremos fazendo um vídeo em breve para poder abordarmos o tema com maior integridade, de forma mais completa, mais robusta. Acontece que os caboclos Pantera Negra têm energias bivalentes. O que isso quer dizer? Eles conseguem atuar alterando as suas vibrações tanto para o lado da Umbanda quanto tanto para o lado da Quimbanda. Ou seja, enquanto na Umbanda que se tem aquele conhecimento de que é algo mais leve, aquela coisa mais boazinha, digamos assim, também ele vai atuar na Quimbanda de forma mais áustria, de forma mais regrada, de forma mais disciplinada, às vezes de forma até mais abrupta, que causa muita confusão. Muitos aí já devem ter ouvido dizer que caboclo Pantera Negra é o Exu Pantera Negra, quando na verdade não é bem assim. Ele é chamado de Exu Pantera Negra justamente por sua rivalência. Enquanto em alguns terreiros de Umbanda ele opera mais na direita, digamos assim, em outros ele será mais atuante na esquerda e em outros ainda ele consegue transitar através das duas faixas. Por isso mesmo que surge essa confusão falando, ah, o Caboclo Pantera Negra é um Exu? Não, não. Ele é um caboclo, um caboclo quimbandeiro, quimbanda, a quimbanda verdadeira, aquela que promove a cura. Agora, digamos que só um pequeno resumo, a nossa religião é a Umbanda, também chamada de Umbanda. Por mais que tenham etimologias diferentes, apesar da Umbanda ser brasileira e a Umbanda ser africana, nós podemos fazer essa associação nos dias atuais. Umbanda e Umbanda são correlatos. E quem participa, os praticantes da religião de Umbanda, são os quimbandeiros, ou seja, curandeiros, sacerdotes, aqueles que promovem a cura, aqueles que detêm o poder, que tem a missão curativa. São caboclos enérgicos, sábios, áustes, de poucas palavras, conselhos contundentes, e eles se fazem presente nos terreiros em duas condições básicas. Quando Caboclo Pantera Negra aparece como guia de frente, ou seja, como mentor do médium, é natural que ele esteja presente em todos os trabalhos. E se ele ainda faz parte de um sacerdócio, se o seu médium é um sacerdote, se é um dirigente, é ele que acaba conduzindo a abertura desses trabalhos. E não é necessário, por exemplo, ser somente uma gira de caboclos. Quem tem Pantera Negra como o seu guia-chefe, o seu mentor espiritual, aquele que conduz a sua caminhada espiritual, se faz presente em todas as linhas. Pode ter gira de preto velho, ele vai aparecer primeiro para poder abrir os trabalhos, e vai esperar a chegada dos pretos velhos. Depois ele pode estar indo embora para poder, para que o preto velho, do dirigente ou do sacerdote venha. E na outra condição é quando eles não são guias-chefe, mas eles compõem a coroa do médium, que é o meu caso. Por exemplo, eu trabalho com Caboclo Pantera Negra, mas ele não é meu guia de frente. Meu guia de frente sempre foi seu Zé Peníngua. E nessa ocasião eles aparecem com menor incidência. E existe um motivo para isso. Existe um motivo, então assista até o final do vídeo, para que você compreenda, se você trabalha principalmente com Pantera Negra, por que que às vezes ele é o Caboclo menos incidente, ou se na sua vida ele aparece com muita frequência, e qual é a relação dele com os nossos trabalhos. Com relação a vestimentas e adereços, são muito simples, como a maioria dos caboclos. Não usam cocades, na maioria das vezes, se limitando às vezes a uma cobertura para a cabeça, ou no caso uma cobertura para a coroa, podendo ser uma faixa. No caso que trabalha comigo, trabalha com uma faixa preta, com umas pernas negras, mas essas pernas também podem ser verdes, podem ser vermelhas. Em alguns casos até branca e preta. Eles podem usar ainda instrumentos muito utilizados no xamanismo, como maracas, eles podem estar usando chocalhos, principalmente aqueles chocalhos de calcanhar, também que traz uma conexão com a energia telúrica. No caso, a energia proveniente da terra. Eles podem estar usando ainda pedras, dentre elas a esmeralda, não lapidada, obviamente, podem estar usando a tomarina negra, entre o quartzo verde, entre outras pedrarias. Eles trabalham com ervas diversas o tempo todo. Podem utilizar algidares também e utilizam ainda elementos naturais. Nós vamos entender lá nos trabalhos que os caboclos pantera negra são manipuladores exímios dos espíritos elementares. Nós vamos entender um pouquinho acerca deste trabalho que ele faz, que eles fazem, aliás, com estes elementares. Então, é natural que eles se utilizam de elementos naturais, dentre eles. Chamas, no caso pode ser a chuva de uma vela, ou até mesmo a manipulação do fogo, vão se utilizar da água, vão se utilizar da terra, sobretudo terra proveniente de cemitérios. E, principalmente, se na região de determinado terreiro, de determinada casa, ilê, tanto faz, tem cemitérios indígenas. Ou, então, que existe um histórico de cemitérios indígenas, ele vai estar fazendo uso também desse tipo de material. E, claro, a defumação. A defumação para caboclo pantera negra é muito importante, porque ele vai estar trabalhando com o elemento eólico, no caso, o elemento ar. Bebidas. A maior parte dos caboclos panteras negras, eles não manipulam bebidas alcoólicas, certo? Eles se limitam à água, à água, puramente água. E, quando muito, sucos de frutas, que é natural que eles usam. Por que eles não fazem o uso de bebidas alcoólicas? Como a maior parte dos guias espirituais que nós vemos por aí. As energias de caboclo pantera negra são energias muito intensas. São energias primordiais. São energias que são extraídas da própria natureza e do próprio universo, o microcosmo em si. Então, nessa força, nessa atribuição, caboclo pantera negra consegue extrair o elemento etérico, que, etérico, perdão, geralmente extraído do álcool através da água. Na defumação, por exemplo, ele não precisa de fumos, como são utilizados. Quando eu falo fumos, por exemplo, o fumo do tabaco mesmo. Eles podem extrair qualquer coisa através da manipulação de ervas no fator da combustão. Por isso mesmo que caboclo pantera negra, nesse contexto, ele é diferenciado. E também é nesse viés que, quando ele compõe a frente do médium, ele é mentor, ele cobra um alto rigor moral, disciplinar. Por quê? Vejam bem. Mentor do médium, ele cobra um alto rigor disciplinar, uma retidão muito grande. E, sendo desta forma, ele não vai tolerar qualquer tipo de vício do médium. Geralmente, médiums de caboclo pantera negra, sobretudo aqueles que tem ele como seu mentor espiritual, como que tem ele como o seu guia-chefe, eles não bebem, não fumam, a prática sexual não é banalizada, é um ato sacro, entre outras questões comportamentais. Por quê? Vejam bem. Eu disse agora há pouco que, quando eles são guias-chefe de médium, sobretudo de sacerdotes, eles se fazem presentes a maior parte do tempo. Em todas as giras, eles se fazem presentes. E a energia de caboclo pantera negra é uma energia intensa, é uma energia explosiva. Portanto, o preparo e a leveza espiritual do médium é levada em conta e é um parâmetro de maior relevância para uma boa incorporação e para um bom trabalho mediúnico com esta entidade. Quando caboclo pantera negra trabalha com médiums, mas não faz enxerpia da sua coroa, o médium tem que fazer um preparo de 7 a 15 dias. No caso, o preceito. O preceito é cobrado para trabalhos com caboclo pantera negra. Porque, veja bem, para o sacerdote, para aquele que tem caboclo pantera negra como guia de frente, já é uma missão hercúlea, já é uma missão complicada, porque tem que seguir um alto rigor. Agora, quando ele compõe a coroa do médium como um dos aliados espirituais, um dos guias espirituais, mas não chefe, ainda é necessário um trabalho. É um preparo. Na verdade, por quê? São energias muito intensas. E para esses médiums que não são chefiados, que não são mentorados por caboclo pantera negra, trabalhar com ele, mesmo que seja de forma esporádica, demanda muita energia e é natural que o médium fique em uma condição bem desgastante. Por isso mesmo que o preparo prévio acaba se fazendo necessário. Nos fungos, eles dão preferência para charutos, charutos robustos. ou então a cachimba de anjico, que eu vou deixar uma foto aí para que vocês possam conhecer, quem não conhece. E, como eu disse, não necessariamente ele precisa do fumo em si, do tabaco. Ele pode extrair as forças etéricas da manipulação eólica, da fumaça, através de diversas ervas. Ele pode usar ervas desidratadas, que preferencialmente o médium que trabalha com ele as desidrate, e pode estar fazendo a defumação com o anjico. Caboclo pantera negra em regra geral, tanto daquele que ele é mentor, como daquele que ele trabalha e não o mentora, cobra-se um conhecimento ascendente em diversas áreas. Dentre elas, a quimbanda, a quimbanda verdadeira, a quimbanda que nós falamos no começo do vídeo, também vai cobrar a cristaloterapia terapêutica, a herbologia terapêutica, magia natural, práticas xamânicas, e todas essas práticas que são associadas aos meios naturais. Os caboclos pantera negra passam por uma série de faturações, de regências. Então, os caboclos pantera negra serão regidos por quatro orixás de forma isolada. Como isso vai acontecer? Primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro, e depois passa para as correspondências de orixás, e também por outros aspectos. que determinam os guias que trabalham junto conosco na caminhada na terra. Portanto, vamos ver o nosso tradicional gráfico a seguir, para que possamos entender como funciona essa regência. Sua faturação começa em Oxóssi, depois em Ogum, depois em Exu, o primeiro que nós estamos vendo aquilo, quem é, que é regido por esse orixá. E depois em Obaloaê. E depois vem a refaturação pelos demais orixás, como já foi falado. Em Oxóssi, o conhecimento, conhecimento sobre as magias das ervas e da natureza como um todo. Também em Oxóssi se encontra a questão xamânica, que nós vamos ver, a ligação de Pantera Negra com o xamanismo, com o toteísmo, e também com a sua associação com os animais de poder, que são muito comuns no xamanismo. Em Ogum, a lei, daí o seu senso de retidão, conduta elibada, moralidade e severidade. Em Exu, está a sua vibração dentro da Kimbanda. Exu lhe defere o magnetismo necessário para densificar suas energias, quanto sejam necessárias para os trabalhos próprios da Kimbanda. E em Obaloaê, os segredos da cura espiritual, através dos elementos do campo santo, através das energias de transição, vida e morte, através da evolução e do amadurecimento, que Pantera Negra vai estar conduzindo os seus médicos. Quem não conhece o Pantera Negra, ele é o chefe de toda a legião. Decodificar o nome Pantera Negra é um desafio, porque nós não podemos ir apenas por traços culturais regionalizados. Temos que entender a situação pelo mato. Então, vamos colocar o nome na tela. Esse tópico talvez fique mais prolongado do que os demais vídeos, mas é importante, é importante que nós entendamos o porquê ele leva essa nomenclatura simbólica. Então, vamos lá, Caboclo Pantera Negra. Quando nos referimos a Caboclo, nós até falamos no vídeo sobre Caboclo Sete Pedreiras, que quando nós falamos Caboclo, nós podemos entender como agregar, congregar, unir, ou seja, a união de aspectos da cultura brasileira. Haja vista, que nós já falamos, e isso está escrito em diversas bibliografias, que o Caboclo é o cruzamento do branco com o índio, dando origem ao Caboclo. Então, dessa forma, entendemos que é uma congregação, que não existem diferenças etnocêntricas, ou seja, de estranheza na cultura quando se fala de Caboclo. Caboclo acaba representando a cultura brasileira para nós, umbandistas. Agora, quando nós falamos do termo Pantera Negra, é onde fica a grande complexidade. Quando nós falamos de Pantera Negra, existem dois animais da classe dos felinos, que levam esse nome principalmente na sua nomenclatura científica. Dentre eles, o Leopardo, chamado de Pantera Pargos, e a Onça, que seria a Pantera Onca. Esses animais, eles, através da sua pigmentação, através da melanina, que está presente em todos os seres da classe animária, ou seja, dos animais, que é o que confere uma tonalidade de cor mais clara, mais escura. No caso dos Panteras, das Panteras, essa melanina se resulta nos seus felos. Então, quando tem altos níveis de melanina nos seus felos, é natural que elas fiquem totalmente emigrecidas com aquela melanina. A Pantera Negra, ela não é cultuada somente no Brasil. Como um símbolo sagrado, como um símbolo de poder, um símbolo de sabedoria divina. A Pantera, sobretudo a Pantera Negra, é o que nós chamamos de animal totêmico, ou também animal de poder. O que isso quer dizer? Vamos lá. Pantera Negra como um totem presente no toteísmo. Vocês já devem ter visto aquelas altas esculturas tratadas em madeira, em pedra, que tem símbolos de animais, de ervas, de fenômenos naturais. Esses são os totens. Os totens, eles são adotados por tribos ou clãs, como se aquele ser vivo, aquele fenômeno natural, aquele instrumento, aquela planta, tenha uma ligação intrínseca permanente e seja, de fato, uma manifestação dos ancestrais dessas tribos e desses clãs. e a Pantera Negra está presente em diversos cultos, estando presente na América, na América Latina, na América do Norte também, estando presente no Haiti, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Quando um animal é tomado como um animal de poder ou um animal totêmico, não existe a prática predatória. Ele não pode ser morto, ele não pode sofrer nenhum tipo de violação, porque quando se avista esse animal totêmico ou força natural totêmica ou planta totêmica, automaticamente se associa à ancestralidade e é essa ancestralidade que é rigorosamente respeitada pelos clãs, pelas tribos, pelas ordens xamânicas, pelos cultos que têm essa ligação no toteísmo. A Pantera Negra está presente, como eu disse agora há pouco, em cultos aqui da América Latina, onde ela aparece juntamente com uma série de outros caboclos que são considerados caboclos rimbandeiros, também em algumas tradições chamadas de caboclos africanos. Caboclo Pantera Negra também é chamado de caboclo, pantera negra, africano, junto com caboclo arranca caveira, africano, caboclo arranca estrela, africano, sempre tem essa denominação, apesar de que em alguns terreiros, sobretudo aqueles terreiros que são versados na prática aqui em bandeira original, aquela que não tem nada a ver com o que a gente já vê por aí em diversas bibliografias, eles também trabalham como caboclo arranca caveira, ou então caboclo arranca estrela, caboclo cobra negra, também chamado em alguns lugares de caboclo mamba negra, caboclo pantera negra, sendo chefe da falange dos caboclos imbandeiros, entre outras nomenclaturas que nós vamos encontrar, e esse grupo de caboclos que eu acabei de dizer é uma quantidade diminuta, por isso mesmo que eu falei lá atrás no início do vídeo, que são poucas as falanges de caboclos que trabalham nessa bivalência de umbanda e quimbanda. E claro, caboclo pantera negra não está presente somente aqui na América Latina, existe o culto, a figura de pantera negra no Haiti, onde pantera negra é chamada de Agassu. O Agassu no Haiti é considerado um loa, ou seja, é uma divindade. Agassu seria, no caso, aquela divindade que defende, que protege os mistérios do Daomi ou do Daomé, que hoje é chamado de Benin, que é uma prática religiosa muito presente no Haiti. Agassu no Daomi ele é um Vodum, ou seja, é uma derivação de um etimo, etimologia, ou seja, de origem, bem de origem, de um Fombe. Esse Fombe seria a mesma coisa que os Yorubás entendem sobre Orixá, no caso Vodum no Daomi, que hoje é Benin. Ele é considerado uma divindade, é considerado um Orixá, mas levando outra nomenclatura, levando a nomenclatura de Volum, enquanto Cruziouro Bás por óbvio acaba sendo Orixá. Portanto, quanto a essa explicação basta acerca do nome, nós podemos decodificar o Caboclo Pantera Negra como um irmão de força, um irmão de poder, um irmão protetor dos mistérios da natureza, um irmão protetor, corajoso, irmão disciplinado, o irmão que vai te conduzir com sabedoria, porque juntando o Caboclo com o Pantera Negra, após todas essas explicações, nós chegamos numa decodificação que até parece muito simples, mas não, ela é profunda, é poderosa e é através dessa nomenclatura simbólica que vai se desenvolver todos os seus trabalhos. Portanto, vamos agora à última parte do vídeo falar um pouco dos trabalhos de Caboclo Pantera Negra. Caboclo Pantera Negra é Caboclo Kimbandeiro. Se ele é chamado dessa forma, é porque em todas as suas regências ele mescla essas atribuições, ou seja, ele trabalha na fatoração de Oxóssi, ele trabalha na fatoração de Ogum, de Exu, de Obaluae, mescla elas ou trabalha de forma isolada. Com isso, nós podemos chegar à conclusão de que seus trabalhos são vastos, são inúmeras as suas funções e isso faz os trabalhos dos Caboclos Pantera Negra amplamente complexos. Caboclo Pantera Negra é versado no xamanismo. Ele tem um vasto conhecimento acerca de ritualísticas, de práticas magísticas e, dessa forma, ele tem uma facilidade singular em transitar entre dimensões, transitar entre planos, tudo que se relaciona ao plano físico, extra físico, realidades, ele tem essa capacidade de poder trafegar. Por isso mesmo que a sua energia equivalente é uma energia intensa. Vejam bem, eu acabei de falar pequenos tópicos do trabalho do Caboclo Pantera Negra, por isso, demanda preparo, demanda preparo dos seus médios, muito preparo, independente se ele é mentor, independente se ele simplesmente trabalha na composição da corona do médio, porque Caboclo Pantera Negra tem muitas funcionalidades, tem muitas atribuições. E é por isso mesmo que quem trabalha com Caboclo Pantera Negra não pode cair no empirismo, ou seja, naquela coisa que é passada através dos tempos, também chamado facilmente de conhecimento de mundo, ou seja, aquele conhecimento que é passado hereditariamente. Não que seja inválido, muito pelo contrário, o empirismo tem sim a sua funcionalidade, mas para trabalhar com Caboclo Pantera Negra o estudo, a compreensão, sobretudo, a compreensão dos seus trabalhos é altamente recomendada, não somente recomendada, como também necessária. Como curandeiro, ele conhece os mistérios das ervas e todas as suas funcionalidades, ele trabalha com elementais, os espíritos elementais, caso você queira um vídeo que nós possamos falar detalhadamente dos elementais, por favor, deixe aqui nos comentários que iremos trazer uma compreensão ampla acerca desses espíritos. Caboclo Pantera Negra trabalha também com a força dos minérios da Terra, trabalha com as energias telúricas, trabalha com a energia fluídica da composição cósmica, em seus trabalhos de quimbanda, digamos que o mundo e o universo do entorno são suas ferramentas de trabalho. Daí, mais uma vez, martelamos que a busca do conhecimento tem que ser uma constante para seus médicos. Caboclo Pantera Negra atuará em seus médicos, desinspirando, melhorias, evolução em todos os aspectos da vida. É como se o médium passasse por uma reformulação tão intensa, uma reformulação tão significativa, que ele acaba por se tornar outra pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais ponderada, uma pessoa mais controlada. Claro, se houver um interesse, a contrapartida do médium, em efetuar essas mudanças e ainda tendo a benesse de fazer um trabalho cada vez mais íntimo e associado com Caboclo Pantera Negra. Nos consulentes, Caboclo Pantera Negra age como um autêntico médico. Ele não despreza uma anamnese. Ele vai procurar, ele vai rastrear todos os âmbitos, todos os aspectos da vida, as energias, vai rastrear essas energias e vai procurar os melhores meios de poder trabalhar nos consulentes, porque para Caboclo Pantera Negra o que importa é um trabalho bem executado, um trabalho bem feito, um trabalho reto, um trabalho que não vai deixar margens. Claro, existe a contrapartida do consulente, sim, mas Caboclo Pantera Negra vai trabalhar curando mesmo o consulente. Agora, se o consulente vai seguir as orientações, se vai se comprometer a uma reformulação, já é uma história diferente. O trabalho de Pantera Negra foi feito com maestria, diferentemente do consulente que acaba por persistir nos mesmos vícios, nos mesmos erros e nas mesmas involuções que fazem ele chegar naquela situação. Caboclo Pantera Negra é cirúrgico. O que eu quero dizer? Eu não estou chamando ele de cirurgião, tá, pelo amor de Deus. Quando eu digo cirúrgico é que ele é detalhista. Ele vai procurar, ele vai trabalhar, ele vai aconselhar, ele vai trabalhar em amplo aspecto. Por isso que é muito comum que os trabalhos dos Caboclos Pantera Negra são demorados, porque nessa anamnese, nesse detalhamento, nessa coisa de querer entregar um bom trabalho, uma resolução efetiva para os consulentes e para os médios, é onde ele não deixa margem para ele. Caboclo Pantera Negra não admite erros, sobretudo erros nos seus trabalhos. Por isso mesmo que eles, com seu conhecimento vasto, um conhecimento que vem da ancestralidade, que vem dos primórdios, associado com a mudança do médium, com a busca do conhecimento, a busca do estudo, a busca do aperfeiçoamento, fazem desses falangeiros, dessas entidades, entidades de grande versalidade, de grande utilidade, grande sabedoria e extremamente servíveis na espiritualidade superior. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida ou você quer fazer alguma sugestão acerca de alguma outra entidade, deixe aqui nos comentários que assim que possível for, traremos o conteúdo. Lembrando, mais uma vez, quinta-feira teremos a nossa terceira live onde estamos falando da amarração amorosa, que é muito importante que todos saibam como se portar mediante essa situação. Então, veja na descrição do vídeo o link onde está a live para você definir o lembrete para quinta-feira estarmos todos juntos para podermos conversar e aprender sobre essa prática que ela é muito, como que eu posso dizer, é uma prática muito triste, é uma prática inservível e que traz muitas consequências. Axé para quem é de Axé, Amém para quem é de Amém, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!